Pode ser que o seu ventilador queimou, pode ser que o seu ventilador queimou e quando o seu ventilador queimou, levou esses dois resistores aqui, por isso que ele enfumaça, tá? Pode ser isso aí, tá? Não tem outra explicação, tá bom? Veja bem, outro componente que enfumaçaria, qual outro componente que enfumaçaria aqui? Só se houvesse um curto muito alto, tá? Mesmo assim o power ele abriria, ele não sairia fumaça, tá? O power, a tensão em cima dele é muito forte, então ele já faz arrebentar O que enfumaça nessa placa são esses dois componentes aqui, que são os resistores, tá? Esses resistores ele enfumaça por quê? Porque o motor entra em curto, então provavelmente o seu motor deve ter entrado em curto e enfumaçado aqui Outro componente aqui para enfumaçar depende muito da ocasião, depende muito do que aconteceu aí Mas isso não é comum, não é normal, tá? A placa da condensadora afetar o funcionamento da evaporadora, tá bom? Eu não sei que às vezes você ligou o disjuntor, uma tensão meio alta aí em cima do equipamento Pode ter danificado o seu motor, tá? Outro componente que poderia enfumaçar só seria resistores, tá? Eu já peguei o power todo arrebentado, mas ele não enfumaça, ele faz e abre de uma vez por toda, tá? Precisa só, e uma fumaça assim é muito pouca Eu não sei o que aconteceu aí, tem que ver, vai ter que verificar Testa esse motor da turbina sua aí, que provavelmente deve estar em curto Testa esse motor da turbina sua aí, que provavelmente deve estar em curto Testa esse motor da turbina sua aí, que provavelmente deve estar em curto